Eu não tô... eu não tô entendendo como um videogame pode matar uma pessoa. Tipo, o Pac-Man não sai por aí comendo os outros. E daí? Eu sei o que eu vi. É, não. Eu sei. Eu acho que ela é doida. Ela não é doida. Ela tava bem. Tava tudo bem. Daí o jogo assumiu o controle. Foi isso que você falou pra polícia? É o que eu tô falando pra você. Não acredita em mim? Keyla. Aí, eu... eu quero acreditar em você. Me fala de onde isso veio. Eu sei lá. Não tem como saber de onde veio isso. É uma imprensa de limpeza. Tava no meio de um monte de coisa. Aqui você serve mesmo. Peraí. Deixa eu procurar. Eu... eu vou descobrir o que é isso. Ah, claro. Faz isso. Você é inteligente pra caralho.